Só a adrenalina está... Eu, nesse momento, né, aquela reportagem sobre a esquadrilha da fumaça pra mostrar o presidente Lula, ele já está ali, pronto ali pra receber então essa informação do comandante ali do desfile e logo em seguida então ele embarca nesse veículo aberto e vai se dirigir ao palanque das autoridades. O presidente Lula, pontualíssimo, chegou ali pra dar início, portanto, às comemorações do 7 de setembro de 2024. Lembrando que isso se passa, né, Karine? Aqui bem pertinho, pra quem vem do Palácio da Alvorada, a moradia oficial da Presidência da República, em direção aqui ao Palácio do Planalto, então é questão de alguns metros antes do Palácio do Planalto, está ali o presidente Lula, portanto, recebendo, né, essa notificação aí de... Exatamente, Roberto, a gente vai... Hoje a gente tem, vai contar com a participação aqui de militares das três forças e eu já vou aproveitar aqui a participação aqui do Major Nardi, que está com a gente, que vai dizer pra gente que momento é esse. Bom dia, Karine. Bom dia, Roberto. Nesse momento, o general Carmona, ele é o comandante militar do Planalto, ele está recebendo autoridade, o presidente da República, prestando a sua continência e, nesse momento, será entoado parte do hino nacional, como prevê no cerimonial militar. Maravilha. E a partir daí, ele está passando as tropas em revista, é isso? Já passou? Sim. O general Carmona, ele já passou em revista mais cedo, as tropas chegam bem cedo, ele verifica se está tudo certo e, após essa recepção inicial do presidente, o presidente vai passar em revista à tropa, onde a tropa prestará continência ao presidente. Vamos acompanhar. Maravilha. 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 Comandante Bonal, comandante Bonal, apresenta a vossa excelência a topa. Comandante Bonal, comandante Bonal, apresenta a vossa excelência a topa. Comandante Bonal, comandante Bonal, comandante Bonal, comandante Bonal, apresenta a vossa excelência a topa. Comandante Bonal, 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 comandante Bonal. a autoridade máxima do país, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, ao longo dessa transmissão a gente também vai ter a participação do Tenente-Coronel Michelson Abrão Assis, da Força Aérea Brasileira. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a sua presença. E também, Roberto, quem está com a gente? Representando, portanto, a Força Aérea Brasileira, nós temos... A Marinha, agora vamos para a Marinha. Primeiramente, a Marinha, pela ordem da criação das forças. Isso. Então, pela Marinha, nós temos o capitão de fragata, fuzileiro naval, Leonardo Garcia. Então, é isso, comandante Leonardo Garcia, obrigado pela sua presença e participação aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, Roberto, e espero trazer algumas informações sobre as atividades que são desenvolvidas pela Marinha. Muito obrigado. Sem dúvida. E a gente já está vendo ali o Guarani se aproximando, não é isso, Major? Sim. Atrás da viatura do presidente, nós vemos a viatura Guarani. Essa viatura faz parte do projeto Forças Blindadas do Exército. E uma das missões desse projeto é transformar a nossa infantaria motorizada em infantaria mecanizada. Essa viatura, então, ela tira o homem de combater a pé e confere uma maior proteção blindada ao homem em combate. E cabe muita gente dentro? Cabem 11 militares armados e equipados, além de um sistema moderno de comunicações e uma gama muito grande de armamentos também que podem ser inseridos nessa viatura. É bem grande lá dentro, né? A gente olha assim, parece que é pequeno, mas não é, né? É grande, é grande. Cabe bastante gente, Karine. E em que tipo de situação esse veículo, esse blindado pode ser empregado? Esse blindado, ele pode ser empregado de diversas formas. Ele é inicialmente desenvolvido para defesa externa, mas ele foi empregado agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E ele tem uma possibilidade de 17 versões, até como viatura ambulância, para resgate de pessoal militar em combate ou até de civis. A gente vê aí, o presidente segue, então, pela esplanada dos ministérios. Passando em revistas tropas, é isso mesmo? Exatamente. Perfeito. E daqui a pouquinho ele chega lá, a tribuna de honra, e aí o início terá, o desfile terá início, porque ainda não começou, não é isso, Major? Ele ainda não começou, terá ainda a parte de recepção do presidente no palanque, serão feitas as honras militares previstas. Após as honras militares iniciais, o general Carmona, comandante militar do Planalto, ele vai solicitar permissão para dar início ao desfile. É o mesmo militar que fez a recepção ao presidente Lula. O general Carmona, ele comanda a área do comandante militar do Planalto, ele é o responsável pelo desfile cívico-militar no dia de hoje. Agora, é interessante que o Guarani, ele tem uma tecnologia nacional, não é isso? Perfeito. É um sucesso da nossa base industrial de defesa. São mais de 125 empresas participando, mais de 3 mil empregos diretos e indiretos que foram criados com esse projeto. Então, ele é um grande sucesso para o nosso país, Carine. Sem dúvida. E como que se dá o desenvolvimento de um veículo, assim, sob demanda, de uma força? Demora muito, claro. São vários fornecedores, né? Sim, ele é demorado, é um processo longo. Ele tem que preencher os requisitos necessários para a viatura, que atenda ao campo de combate moderno. E a viatura Guarani foi um trabalho muito bem feito, em conjunto com as outras forças. E hoje nós podemos dizer que temos um carro adequado para o cenário atual. E está em operação desde quando, Major? O projeto data de 2012, mas começamos a receber 2014. E esse ano, aqui em Brasília, a brigada que era infantaria mecanizada, a terceira brigada motorizada, passou a ser mecanizada. O que é um grande avanço para o nosso país. Para você ver que o tempo aqui no Planalto Central, em Brasília, está tão seco que o presidente, a todo momento, toma um golinho d'água, porque realmente... Não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente, né? O presidente segue aí, toma um golinho d'água e vai seguindo aí no Rolls Royce, a caminho então da tribuna de honra, de onde ele vai assistir o desfile, junto com outras autoridades que foram convidadas dos três poderes, além de parlamentares. Agora aqui, olha lá, a gente vendo o presidente aqui, na nossa janela aqui, a gente vê o presidente passando bem aqui na nossa frente. A gente está aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, o presidente acaba de passar aqui com os batedores. É um percurso que é feito bem devagar, né? Para todo mundo ter visão, para todo mundo vai assinando para o presidente e daqui a poucos instantes ele já estará lá, não é isso, Major? Sim, nesse momento podemos observar a escolta de batedores, é uma escolta mista, ela é composta por militares das três forças e também do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e faz parte também do cerimonial para essa parte da recepção da autoridade. Essa escolta atua em outras situações também ou é basicamente numa ocasião solene como esta? Atua, atua bastante, Roberto. Sempre que há a recepção de uma autoridade internacional no país, há a presença de batedores das Forças Armadas, além de operações de garantia da lei da ordem, quando tem o translado de tropas, normalmente são utilizados também os batedores. Aí, ó, o presidente agora está chegando bem pertinho do Congresso e ao fundo a gente vê lá o Pavilhão Nacional tremulando nesse dia, nesse feriado bonito em Brasília e aí a gente já vê aí várias viaturas, né? Que vão ser utilizadas aí por todas as forças que vão participar do desfile, o presidente passando então ao lado do Congresso Nacional. Daqui a pouco já começa a parte que já tem público, né, Roberto? Aí a gente já começa a ver a agitação das pessoas. É, deste ponto, né, em que eles ultrapassam aí o Congresso Nacional, mais alguns metros e já estarão no palanque das autoridades, né? Então o Major Carmona vai recepcionar mais uma vez o presidente Lula, é isso, Major Nath? O coron... Perdão, o General Carmona, né? O General Carmona, ele estará durante todo o desfile próximo ao presidente Lula, após a apresentação e solicitação para início do desfile, ele vai se posicionar à frente do palanque presidencial. E um detalhe é que o General Carmona, ele vai permanecer embarcado acompanhando o desfile durante todo o período. Então ele permanece acompanhando dentro da viatura Guarani. E o público que está ali bem pertinho acompanhando, assistindo tudo, consegue ouvir esse diálogo entre o General Carmona e o presidente da República? Consegue, consegue. Essa apresentação, ela é feita com microfone, então acredito que será bem fácil para o público ouvir a apresentação. Aliás, uma coisa interessante da gente falar, Roberto, é que o Canal GOV está por toda a esplanada dos ministérios. A gente tem aí ao longo da esplanada 12 telões e o nosso desfile, a nossa transmissão está aí para todo mundo. Então todo mundo acompanhando pelas nossas lentes, com a nossa equipe, todos os detalhes desse desfile também, o público que está na esplanada dos ministérios, para quem a gente já manda um beijo, um abraço. É isso mesmo. E é isso aí, todo mundo animado e participando desse dia. Aí, o presidente agora já está bem próximo já da parte dos ministérios. Isso. O Ministério da Justiça acabou de passar pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e vai seguindo. E a expectativa, quero saber aqui também, do comandante Leonardo Garcia. Qual a expectativa, comandante? O Carinho, a expectativa são as melhores possíveis. Vocês mencionaram agora o bandeirão que estava tremulando lá atrás. Então, a Semana da Pátria, que a gente considera, já iniciou com a troca da bandeira, que foi realizada no domingo passado. A troca da bandeira foi coordenada, normalmente ela é feita pela Marinha, no primeiro domingo de setembro. E a gente segue com uma série de atividades durante toda essa semana, inclusive no dia de hoje também. Ainda vamos ter apresentações em diversas capitais do Brasil, em outros locais. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Maravilha. E aí a gente já vê o presidente, a gente já escuta o público saudando o presidente, agitando as bandeiras do Brasil. Então, é um momento que realmente quem vai à Esplanada dos Ministérios fica muito nessa expectativa de ter um contato visual com o presidente, de acenar, de ganhar um tchauzinho. Então, está aí já o público, já aparece bem animado. Olha lá, escolas, são famílias inteiras assistindo a esse desfile de 7 de setembro, bem pertinho. Eu vou perguntar aqui para o coronel Michelson, que representa a Força Aérea Brasileira, além da tradicional esquadrilha da fumaça, o que é que a aeronáutica vai mostrar para o público? Bom, a aeronáutica tem bastante coisa para mostrar. É interessante que as pessoas não precisam ficar acomodadas nas arquibancadas, porque realmente a Força Aérea acaba passando por cima, né? Dando essa ênfase às aeronaves da Força Aérea. Então, a gente vai ter aeronaves sobrevoando aqui na Esplanada, aeronaves que estão trabalhando em prol do país atualmente, principalmente esse ano. Então, o público vai poder conferir elas passando sobre a cabeça, bem baixinho, prestigiando esse evento, né? Então, para a gente da Força Aérea, para nós como militares, poder sair dentro do quartel e mostrar um pouco do equipamento, da maneira como a gente trabalha, para a gente é muito motivo de orgulho, para a gente poder mostrar essa entrega à sociedade que as Forças Armadas estão constantemente entregando. E aí o presidente Lula segue saudando o público, dando aquele tchauzinho, todo mundo assinando para ele. E aí o Rous Rois segue aí, devagar, com tranquilidade, cruzando aí a Esplanada dos Ministérios. E o presidente vai se dirigir, então, à tribuna de honra, né? Para dar início, daqui a pouquinho, ao desfile. Enquanto isso, quero já mandar um beijo, um abraço para o pessoal da Rádio Urb de São Carlos, em São Paulo, que está transmitindo o desfile com a gente. Rádio Água Fria FM, lá na Bahia também, Rádio Dourado da Bahia também, de Castro Alves, para vocês, nossos colegas radialistas, um beijo enorme, um abraço, né, Robertinho? Isso mesmo, querido. O pessoal está transmitindo o desfile junto com a gente. Então, para todo mundo aí, web Rádio Palmeira também, de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, e Sertão Central FM, 104,9 de Itatira, lá no Ceará. Está todo mundo com a gente aqui no Canal Bob. Muito obrigado. E, olha, vamos destacar também, Karine, que esse é um evento de grandes proporções que requer aí uma grande preparação, organização, falar do aspecto da segurança, né? A Esplanada dos Ministérios foi fechada ontem à noite. Até o nosso acesso aqui é bastante restrito. Nós chegamos bem cedinho, né, Karine? Entrando pelos fundos do Palácio do Planalto. E tem mais ou menos 5 mil profissionais envolvidos na segurança desse evento. Vocês são mais indicados até do que nós, né, para comentar sobre esse quesito de segurança do evento, né? Vamos acompanhar o presidente chegando ao local do desfile. Já comentamos. O senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebido pelo ministro do Estado de Defesa, José Múcio Monteiro. E pelos comandantes da Marinha, almirante da Esquadra, Marcos Sampaio Olsen. Do exército, general de exército, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. E da aeronáutica, tenente brigadeiro do...